Oi pessoal, um recado bem rapidinho só pra lembrar que é hoje a manifestação pro STF negar o habeas corpus ao Lula Hoje, 3 do 4, eu espero vocês lá na Paulista, no Vão do Masp, às 7 da noite, tá bom? E não se esqueçam, se você não for, ele fica